Jim, eu posso lhe ajudar a funcionar hoje. Jim, deixe-me entrar. Não deixe de controlar você. Jim, eu posso lhe ajudar a funcionar hoje. Deixe-me em paz. Eu não vou deixar que você faça aquilo comigo de novo. Jim, deixe-me entrar. Não deixe de controlar você. É a minha mente. Eu sou tudo que você amava. Eu sou mais forte de você. Eu sempre fui mais poderosa de você. Saia do meu caminho! Despede, ponte ou sobra as consequências. Para isso agora eu posso ver que acontecerá. Jim, eu sei que eu sou novo. Eu sou do meu caminho. Jim, volte a ser você novamente. Não, nunca mais a ser o Jim novamente. Eu sou do poder! Você não pode ser do nosso. Eu sou a da Fênix. Pare! Chega! Ninguém nunca mais vai me controlar. Muito menos... Você! Só avisando. Era pra esse negócio ter estourado. É... Eu queria ler. Não quero estimular. Enfim. A per ante side. O que começou...? Não é, gente. É bom. Erotica aatiada. Elanísima. Obrigado.